...a música da polícia militar do estado do Paraná. A apresentação é essa, com muito gado e com muita galhadia. A apresentação é essa, com muito gado e com muito gado e com muito gado e com muito gado. Ao longo dos 40 e 50 anos de existência, já participou de muitos concursos de banda civis e militares, atualmente abridam as formaturas em diversas organizações militares sediadas em Curitiba.